Quando a gente fala em apostas esportivas com segurança, é claro que o assunto é sempre, ó, Marjo Esportes. Por quê? Porque é uma empresa regulamentada, é licenciada pela Loterge, que tá sendo a grande opção de quem gosta de fazer aquela fezinha. Muita gente fala comigo, ô Mineirinho, nunca postei online, mas agora que vocês falam da Marjo Esportes, aparece o Alano, aparece o Ratinho, tô descobrindo que vale a pena. Agora, vocês vão entender por quê com as vantagens que o Alano vai contar. Então, atenção, meus amigos, pra começar, você escaneia esse QR Code, abre a câmera do seu celular, tá aparecendo na tela, o Darlison tá mostrando. Faz o seguinte, faz o seu cadastro gratuito. É rápido. Aí lá vem as vantagens que só a Marjo oferece pra você. Seu primeiro depósito, sendo a partir de R$10, você ganha um cupom de placar exato. Aí você opina sobre três jogos. Acertou os placares? Leva R$500 na bucha, na hora. É bom demais. E não acabou não, tá? O primeiro depósito, sendo a partir de R$50, pega essa. A Marjo ainda dobra o valor que você depositou. Meus amigos, tá esperando o quê? Diversão com segurança e muitos prêmios. É aqui. Aposte na Líder, aposte na Marjo Esportes e como a gente sempre recomenda, aposte com responsabilidade. Aliás, Dani, vem ver junto comigo, você aí de casa também, essa imagem de uma criança. Coloca pra gente ver aqui, enquanto a gente vai vendo a imagem, olha lá, a criancinha tá ali e aparentemente ali é o quê? Um gato, um coati, eu não sei o que é. A criança entra em desespero. Eu já vou explicar o que é, Dani. Meu Deus. É uma raposa, você acredita? Desse tamanho. Eu até fiquei surpreso que eu falei, gente, será que é raposa mesmo? É, hã? Achei que era um gato. É, então, eu pensei que era um gato, ou então aquele animal, tem muito lá na serra, é coati, ô Dani? Coati, é. Aquele que atravessa ali a rodovia e tudo, parece pelo tamanho, é baixinho, é peludinho e compridinho, ó. Mas na verdade é uma raposa. A garotinha de apenas três anos aparece correndo na calçada, ó, quando de repente a raposa avança nas pernas da menina. O animal parece ir embora, mas volta e ataca ela novamente. Aí aparece um homem, não sei se o pai dela, que chuta a raposa pra longe. Ai, que desespero. A criança foi socorrida para o pronto-socorro com ferimentos leves, mas teve que tomar uma vacina pra se prevenir de doenças. O animal, né, foi embora e agora vão ficar sempre alerta ali com as crianças na rua, Dani. E esse é um ataque atípico, viu, Dalisson, porque raposa não tem o hábito de atacar ninguém, a não ser que ela se sinta coagida, mas não foi o caso também. A gente vê que a raposa vai atravessar a rua e vai em direção à menina, né? É, talvez uma raposa que tivesse tido filhotes recentemente, não sei, né, que pode ter mudado o comportamento dela. Imagem impressionante que veio pra gente de Itacuaritinga, no norte do norte, aliás, Itacuaritinga do norte, no estado de Pernambuco. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.